Esse é o Acapso, e nós vamos falar agora sobre uma tragédia que está acontecendo na ilha de Lampedusa, no sul da Itália, uma pequena ilha turística próxima da costa da África, que aparentemente está sendo invadida por legiões de migrantes para lá. Eu vou falar aqui o que eu sempre digo, países são fronteiras arbitrárias, não faz sentido você ter fronteira e impedir pessoas de entrar no seu país, ou coisa que o valha. É lógico que isso daqui é um problema, mas o ponto central que você tem que ver aqui é que alguém está causando este problema, isso não é um movimento natural. Essa notícia foi sugerida por um monte de gente usando lá o arroba Ancapsubot, eu agradeço ao pessoal que sugeriu a notícia, vocês sabem, eu não tenho como acreditar ainda as pessoas, estou sem o meu sistema, mas daqui a pouco ele vai estar funcionando. Se você está procurando o meu vídeo sobre a Ucrânia, eu estou fazendo esse vídeo agora lá no canal Mundo em Revolução, tá? Eu separei esse assunto porque justamente era um assunto que estava dando muita atenção para o canal, está se tornando uma coisa muito importante, então eu botei lá no meu canal Mundo em Revolução, vou deixar o link para o vídeo de hoje da Ucrânia aqui neste vídeo para você conhecer lá, aproveita e se inscreve lá também. E bem, o que está acontecendo aqui? A Lampedusa, para quem não sabe, é essa ilhazinha aqui, nesse lugar aqui, uma ilha pequenininha, tem 6 mil habitantes a ilha, habitantes perenes, né, que moram realmente ali, mas é uma grande, é um grande centro turístico, uma ilha muito bonita, tem praias belíssimas e coisa e tal, então fica muita gente aqui por conta de turismo na ilha de Lampedusa, né? E o que aconteceu é o seguinte, vários barcos vindo a partir da Tunísia e da Líbia estão chegando nessa cidadezinha aqui, querendo imigrar para a Europa, né? E, bom, você pode entender que é uma das primeiras ilhas que tem aqui na costa, né, uma das mais próximas aqui para se chegar na Europa, mas o curioso dessa história é que isso não era uma coisa muito comum, por quê? Porque Lampedusa, se você quiser chegar na Europa, é uma má escolha, você não tem como sair de Lampedusa e chegar no resto da Europa. A ilha é pequena, não tem muitos recursos, e daí que eu digo para vocês que esse movimento não é um movimento natural, não é como se fossem imigrantes que estão buscando melhores condições ou que fossem refugiados de guerra, esse tipo de coisa, isso seria um movimento natural, aliás, um movimento positivo. A Europa, ela tem taxas de crescimento entre a população negativos. A população europeia, aliás, a população brasileira também tem esse problema, não está mais se reproduzindo a nível de conseguir manter a população. Então, os imigrantes são cada vez mais bem-vindos, você precisa ter imigração para manter os níveis populacionais. Agora, evidentemente, um monte de gente chegando numa ilha deste tamanho, isso vai gerar problemas, né? Então, você vê aqui uma grande quantidade de pessoas, e eu fico me perguntando, né, como é que essas pessoas se alimentam? Onde é que tem um banheiro para esse pessoal ir? Assim, é realmente uma quantidade de gente grande demais para ser um fenômeno natural, das pessoas naturalmente tentando chegar lá, né? E a gente lembra sempre que a Líbia é um país que está em guerra, é um país que está desestabilizado há bastante tempo, e que tem nos russos um apoio grande aqui, né? Uma das formas com que os russos tentam desestabilizar a Europa é justamente através da imigração, através da Turquia, através de Bélaros aqui, para chegar na Polônia e coisa e tal. Então, essa é uma estratégia que é muito comum para os russos. A situação lá é trágica, é lógico, os migrantes, na maior parte das vezes, não têm culpa disso, né? Eles têm aquele desejo de ir para a Europa, porque você tem condições melhores na Europa. Aparece alguém, alguma organização, alguma estrutura querendo levar milhares deles lá para Lampedusa, e aí acaba gerando esse tipo de coisa. A culpa não é dos migrantes, a culpa é de quem está levando esses migrantes para lá. Isso tem alguma coisa por trás aí, né? Então, já tem visto aqui, já tem acontecido alguns embates entre os policiais lá na cidade, porque evidentemente a cidade é uma ilhota pequena, 6 mil habitantes. 6 mil habitantes é cidadezinha, é pequena mesmo, né? E evidentemente chega, parece que tem 27 mil migrantes agora na ilha de Lampedusa. Imagina, uma população de 6 mil pessoas, de repente chegam 27 mil pessoas para aquele lugar, né? E é um barril de pólvora, porque em algum momento vai faltar comida para esse pessoal, né? Não tem onde manter esse povo todo, né? E é uma crise humanitária terrível, é lógico, não tem como levar esse pessoal de volta também. O que vai se fazer nesse caso, né? Parece que o pessoal de lá está reclamando que a União Europeia tinha prometido uma barreira aquática para impedir esses barcos de chegarem no continente. A própria Itália é um país que acaba sendo muito alvo disso justamente pela proximidade com a costa da África, com países que incentivam esse tipo de coisa, né? E lógico, isso acontece em vários lugares da Europa. Não achem que é só em Lampedusa só que está acontecendo isso, não. Em Lampedusa está acontecendo, está ficando muito visível justamente por isso, porque é uma ilha muito pequena e de repente chegou uma quantidade enorme de gente lá nessa ilha pequena. e isso chamou muita atenção, gerou um impacto muito grande, né? Evidentemente, os moradores da ilha não estão satisfeitos com a situação, mas isso acontece em vários outros lugares da Europa também. O curioso dessa história é que eu não duvido nada que isso seja mesmo a ação dos russos com a ideia de desestabilizar a Europa. E eles mal percebem que isso, na verdade, está fazendo um bem para a Europa, porque imigrantes são necessários, como eu disse, para a economia florescer, para você ter riqueza econômica, né? A riqueza econômica é gerada pelas trocas voluntárias. Quanto mais gente fizer trocas voluntárias, melhor. Então, com mais gente chegando para a Europa, isso é algo positivo para eles e não negativo no longo prazo. É lógico, no curto prazo, problemas desse tipo são problemas óbvios, né? São problemas reais, você tem um monte de gente num lugar e coisa e tal, isso daqui é um problema real, mas no longo prazo isso tende a ser muito positivo economicamente para a Europa. Mas não tenha dúvida nenhuma, isso aqui alguém planejou isso, alguém fez de propósito. Isso não é um movimento espontâneo de, de repente, 27 mil pessoas chegarem em pequenos barquinhos, né? No mesmo lugar, na mesma ilhotazinha da Itália, que isso aí foi obra de alguém. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.